E hoje aconteceu uma visita técnica no Hospital Misericórdia, na Vila Itopava. A unidade vai servir de apoio no combate ao coronavírus. Quem está lá é o Romulo Balbinotti, que vai chegar ao vivo com a gente aqui com as informações. Nos conte tudo sobre o que aconteceu nesta manhã aí no Hospital Misericórdia, na Vila Itopava. Boa tarde, Romulo. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para quem nos acompanha aqui do Balanço Geral. Como você disse, o Hospital Misericórdia, aqui na Vila Itopava, vai servir como hospital de campanha durante a pandemia do coronavírus. Ele vai receber pacientes com outras enfermidades. Ele não vai receber pacientes com Covid-19. O prefeito Mário Údebra está prevendo um investimento aí, porque hoje o hospital tem 42 leitos ativos. Pode receber até 42 pacientes, pode internar 42 pessoas aqui. E tem capacidade para receber até 105 pacientes internados ao mesmo tempo. E por isso, a prefeitura vai realizar um investimento. Vamos acompanhar a palavra aí do prefeito falando sobre isso. No primeiro momento, o investimento será feito em estrutura física, em ampliação e melhoria, compra de alguns equipamentos, mesas, utensílios necessários para o hospital. E numa segunda ação, aí se for necessária a ampliação de leitos, aí sim estaremos fazendo investimento em hospital, com repasse de recursos para o próprio hospital contratar, ou com envio de profissionais da prefeitura para auxiliar no atendimento. Esses investimentos que o prefeito está falando vão ser feitos em 42 leitos, que estão no segundo andar da nova ala, que foi inaugurada em agosto de 2018. Hoje, só o primeiro andar está disponível para os pacientes. São 42 leitos ativos. Outros 42 leitos que não estão ativos e que estão no segundo andar necessitam de alguns acabamentos. E esses investimentos virão do fundo do Covid-19, que foi criado pela prefeitura de Blumenau, através de uma lei que foi aprovada, inclusive, pela Câmara de Vereadores. Então, é importante reforçar que pessoas doentes de Covid-19 não virão aqui para o Hospital Misericórdia na Vila Itopava. O hospital vai receber pacientes de outras unidades, de outros hospitais de Blumenau, até mesmo para desafogar essas unidades. Pacientes do Hospital Santo Antônio, do Santa Isabel, enfim, outras unidades de Blumenau virão para cá e aí, automaticamente, novos leitos vão ser abertos, né? Para receber aí, sim, os doentes do Covid, os doentes do coronavírus, na cidade, em outros hospitais. E aqui, apenas pacientes com outras enfermidades receberão, então, o Hospital Misericórdia vai receber esses pacientes com outras enfermidades. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui do Balanço Geral. Obrigado, Romulo Bobinotti. Ao vivo, direto da Vila Itopava, trazendo as informações sobre a visita técnica que aconteceu hoje pela manhã e no Hospital Misericórdia.